Fala galera, sejam muito bem vindos, essa é mais uma edição de Almanacs e coleções galera Estou de volta aqui, vim trazer para vocês aqui novidades, tá? E um quadro que eu acho que vocês estavam sentindo falta, tá? Não tinha trazido essa semana ainda, e tenho certeza aí que muita gente está sentindo falta, tá? Galera, são edições, tá? São edições de aquisições de sebo, ok? Aquisições de sebo, eu gosto muito de fazer, todas as aquisições eu gosto de trazer e dividir com vocês aí, tá? É um quadro que eu sei que muita gente curte, tá? Que eu sei que muita gente curte e traz aí uma nostalgia aí que eu sei que muita gente gosta de dividir comigo aí É... toda a nostalgia que esse quadro oferece, ok? E antes de começarmos galera, queria pedir a todos aí É... quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Quem gostar, dê seu like, dê seu joinha Tá? Vamos fazer aí, Almanacs e coleções galera, crescer muito, muito mesmo aí, tá? E logo de antemão, queria fazer, desejar aí, tá? Um... grande... é... uma grande boa vinda, tá? Aos novos inscritos do canal, tô muito contente aí, o resultado aí Da... da última semana, tá? Todos os inscritos aí, que eu consegui ir na última semana, no último final de semana, tá? É... quero desejar as boas vindas, sejam muito bem-vindos, ok? E quem gostar aí, dê seu like, dê seu joinha, tá? É... vamos dividir aí O... vamos publicar o vídeo, vamos ter divulgação Agora nós temos... é... O Manacs e coleções nas redes sociais, nós temos no YouTube É... perdão, nós temos no Facebook E temos no... Instagram, ok? Eu sou o Ricardo Ribeiro E... queria iniciar aí com vocês, tá? Um... o quadro, tá? Vamos lá É... Antes de mão, tá? Gostaria que... comunicar tudo Todas as aquisições Foram as aquisições que foram feitas na... É... Livraria e... Sebo... E livraria Diálogo e Cultura Ok? Aquele sebo especial aí Que eu sempre divulgo pra vocês, tá? Tem cara que tem muita coisa boa Nossa, muita coisa boa Tá? É... Eu acho que se eu pudesse, eu traria tudo Tudo que tem lá pra divulgar com vocês Mas a gente vai fazendo devagar Tá? Aos poucos Não precisa também divulgar tudo de uma vez só Até que... A mesma condições também não... Não permite, né? Mas aos poucos eu vou trazendo Vai formando aí Um grande material aí Pra dividir com vocês Que aos pouquinhos, aos pouquinhos A gente vai dividindo aí, ok? É... Pra iniciarmos Pra iniciarmos, galera Vai isso aqui Queria mostrar pra vocês Cara, isso aqui vai pra mim Fica como... Até pra vale pra mim mesmo, cara E... E... Gostaria de dividir com vocês Vale como uma pequena aula de história, galera Que isso aqui São... É uma das edições, tá? Antes edições Antecessoras A... A editora abriu Tá? Isso aqui, ó É da fase da editora Ebal Ó... Número 14 Ó... Preço em cruzeiro Acho que isso aqui é em cruzeiro Doze cruzeiros Acho Na época Uma edição de 1979 Galera, olha aqui, ó Ó... História emocionante De uma despedida Comovente É... Lanterna verde E arqueiro verde, tá? É... Dois em um Da série Invictus Olha que realidade, galera Olha só O que eu consegui, galera Olha que raridade Tá? Você virando só A... A... A segunda página Você tem histórias do... Do Flash É dois em um, né? Série Invictus Tá? Ó... Um selo De 1989 Isso aqui é Ebal Uma das antecessoras Tá? Não lembro Todas as editoras É... Editoras Que antecederam A editora Abril Ok? Ó... A Ebal Foi uma delas Um... Um formatinho Diferente Uma edição Uma forma De editar Diferente Ó... É... É... Da fase De Lanterna Verde Da fase De Daniel O'Neill Foi a Tocha Republicada Agora recente Tá? Tá? É... Fase Lanterna Verde E Arqueiro Verde Tá? Formava uma dupla Nessa fase Ok E a fase Do Flash Engraçado Que o Mão Negra Sempre foi inimigo Do Lanterna Mas nessa fase Aqui ele enfrenta O Flash Tá? Como se fosse Um arque inimigo Do Flash Ó... Essa fase aqui do Flash Já vou mostrar pra vocês Ó... É... Desenho do Irving Novick História de... Carey Bates Tá? Um estilão bem diferente Tá? Um estilo Papel diferente Ó... Bem diferente Da... Da... Do... Papel usado Na... Dos formatinhos Da Abril Isso aqui é antecessora Da Editora Abril Tá? Ó... As publicações Da época Ó... Comerci... É... Né? É... Comerciais Né? Que vinham Dividindo Os formatinhos Da época Isso aqui é bem Da época Mesmo É... Cartilha Ó... Cartilha Mós Instrumentos Musicais Né? Nem sei pra onde Ó... Meus livrinhos Isso aqui é antigo Pra caramba Galera Na moral Ó... Flash A última... A... A última corrida Do Flash Parte 2 Isso aqui é muito Antigo Galera E bem conservado Tá? Muito bem Conservado É... Dois em um Série Invictus Lanterna Verde E Arqueiro Verde Tá? Fase de Demis O'Neal Ok? E o Flash Desenhado por Ivi Novick Série 2 em 1 Tá? É... Capa e Contra capa Tá? Como fosse Primeira capa Do... Dos personagens Muito interessante Editora Ebal Tá? Ó... Isso aqui Na moral Raridade Tá? Pra ficar Na memória É... Vamos seguir Outra raridade É... Homem-Aranha Grandes Desafios Pela Panini Tá? Ó... De Tom DeFalcon Roger Stein E Ron Franks Isso aqui chegou pra gente Primeira vez Nas edições Formatinho Do Homem-Aranha Tá? É a fase Do Uniforme Negro Logo após Aquele volta Né? Da saga Guerras Secretos Tá? Ele já começa Desfrutando Do Uniforme Negro Que futuramente Se mostraria Ser um Sibionte Ó... Eu tenho Essa edição Em formatinho Já mostrei Pra vocês Eu achei interessante Ó... Homem-Aranha Grandes Desafios Trazer E dividir com vocês Essa capa aqui Ó... Essa capa aqui É a original Tá? Da edição americana É... Amazing Spider-Man Ok? Ó... Número 1 Tom DeFalcon Roger Stern E Ron Flex Ok? Seguindo aí galera Os maiores clássicos Do Homem-Aranha Já pela Panini Volume 3 A Morte Da Gwen Stacy Ok? E de quebra E ainda O trágico Fim do Capitão Stacy É... Eu tenho Essa edição aqui Eu tenho A Morte Do Capitão Stacy Na edição Mensal Do Formatinho Do Teio do Aranha Eu tenho Essa Morte Da Gwen Stacy Foi num... Foi num especialzinho Da Pela Abril Tipo um... 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 Homem-Aranha Assim Tá? É... E aqui vem um pouco Das duas histórias Publicadas Tá? Ó... Pela Panini Ó... Mostra a Morte Do Capitão Stacy Tá? É aqui E desenhada Por... John Romita John Romita Pai Ok? Ó... É... A Morte do Capitão Stacy É desenhada Por John Romita E a Morte da... 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 Wayne Stacy É desenhado Pelo Gil Kane Né? Saudoso Ambos saudosos, né? John Romita E Gil Kane E Gil Kane Galera Ó... Aí vem um especialzinho Extra aqui, ó Também clássico Tá? Isso aqui não pode faltar Na... Na coleção Embora Na minha opinião Ela veio um pouco Mais reduzida Mais resumida Porque a história Né? Vou depois mostrar pra vocês Que mostra A trágica morte Da... Da... Da Wayne Stacy Ok? Vou mostrar pra vocês Por que que eu tô dizendo Que ela é um pouco Mais resumida Porque aqui Ela já começa Ó... A capa original É Maze Spy Também adoro Quando eles veem Essas capas originais Assim E já mostra Essa fase aqui, ó Tipo É... É a fase Que o Harry Começa experimentando droga E começa Dando crise De esquizofrenia É o mesmo problema Que o pai dele tem Né? Engraçado, né? Passa a... O pai é esquizofrenista Todo problema Passou pro filho Então já passa Começa passando No... Pequeno encadenado Que eu tenho aqui Acho que eu já mostrei pra vocês Mostra desde o início O... 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 Vários ataques O ataque do... Do... Do Norman Oswald Do Andy Não foi um Foram vários Tipo O... Homem-Aranha Conseguiu contornar Né? E trazer ele Um pouco Da sanidade mental dele Aos poucos Várias vezes Né? E culminou Quando... O Harry Né? O Harry Oswald Ele se sentindo Rejeitado Né? E ouvindo com o namoro dele Com a Mary Jane Estava Nesse espaço A Mary Jane Aqui Já é um... Né? Meio... Patricinha Né? Ela não... Não dava ideia Ninguém Sacanhou o Harry Sentindo o sebaque Ele mete a cara Nas drogas E... O Norman Tipo... Começa culpando Peter Começa culpando A Jane A Wayne A Mary Jane Por tudo Que estava acontecendo Com o Harry Então por isso Ele retorna O ataque dele Ele volta A personalidade Do Andy E ele Planeja Todo ataque Contra A Wayne Stace Tá? Essa é a morte Da Wayne Stace Tá? Os maiores clássicos Do Homem-Aranha Pela Panini Compe Tá? Um pequeno encadernadinho Bombadinha quadrada Capa cartão Muito bom Tá? E esse aqui Vai virar Preciosidade E vai virar Um xolói Da coleção Ok? Essa é a morte Já Wayne Stace É... Olha o show Que eu gastei Galera Juiz Red Magazine Galera Olha aqui Galera Que foda Que foda Ó E são Essa HQ Tem histórias Do Juiz Red Ó Tem ainda Renegado Slay Nicolai Dante E Choque Futurista Choque Futurista Feito por Alamuro Tá? Você vê que aqui Ó Uma coisa Tem destaques Para vários títulos Várias férias Aqui ó Na destaque Na capa Você tem Alamuro Você tem Neil Gaiman Você tem Dave Gibson E você tem Brian Bollett Ok? Muita fera E as obras De Alamuro Essas obras de Alamuro Eu pretendo Colecionar Tá? Essa história Essa HQ Na verdade Ela é desaconselhável Para a menora De 18 anos Você dá pra ver aqui Ficou muito miúda A letra Mas Acho que dá Tá? Porque o tema é pesado As histórias São pesadas Tem cenas de nudez Na HQ Então Totalmente desaconselhável Para menores De 18 anos Até na própria história Do Do Juiz Dread Né? Você tem cenas Mais pesadas Mais picantes Que não dá Pra você indicar Para menores Tá? Mas quem quer um clássico Essa revista Essa HQ Que é um Ó Olimpíadas da morte Ó Alguma reclamação Muito foda Eu achei muito maneiro A edição número 17 Ok É As sagas feitas Pula no muro Pretendo Pretendo Adquirir todas Quero começar A coleção Ó Slane Um amigo meu Está procurando Essa saga aqui Ó Slane Muito boa Ok Ó Deus salve o rei Histórias de Juiz Dread Tá? Inclusive Eu acho que Pela Encadernado Essa aqui Saiu Pela Mythos Editor Tá? É Eu acho que tem Redição Eu acho que Vi na livraria Edições Capadura Do Juiz Dread Ok? É Vamos seguir aqui Vamos dar Continuidade Vamos pela Mythos Conan Especial Em cores Cara Ó A Cidadela Dos Condenados Pela Mythos Editor Tá? Você teve Eu acho que A Espada Selvagem De Conan Ó Conan O Barro É A Fonte Iboriana De Roy Thomas Tá? É Pregos Vermelhos Muito interessante Galera Isso aqui É Essa história Foi publicada Para a gente Originalmente Em 73 Tá? A Cidadela Dos Condenados Deixa eu pegar aqui Ó Por Roy Thomas É Desenhos De Beryl Smith Arte de Beryl Smith Tá? Cores de Richard Isanove Aqui Muito boa Histórica Isso aqui Já vai pela É Pela Mythos Editor E a Dark Rose Comics Dão muito valor Dão muito valor Essas edições Ok Muito boas Históricas E vai ganhar um senhor valor Aqui na coleção Galera Cadernadinho Tá? Capa cartão Cadernadinho não Né? Formatão Né? Americano É o mesmo padrão Dos formatos Daquelas edições De Espadas Selvagem De Conan Só que Essa aqui Pela Mythos Pela Mythos E a Dark Rose Como Tá? É Especial em cores A Cidadela Dos Condenados Pode ter sido Isso que teve Eu não sei Se saiu Já encadernado Tá? Não vou Informar Posso estar mentindo Posso estar enganado Se saiu Isso aqui Já encadernado Tá? Em republicação Mas Vale a dica Aí Ok Esta é É Conan Outra edição Do Conan Também Pela Mythos E da Dark Rose Conan A Lenda Esse aqui Eu já até li Tá? Ó É Edição especial O Prelude De Uma Nova Era Isso aqui Galera Ó É Roteiro de Kurt Busker E arte De Cary Nord Conan A Lenda Isso aqui Mostra Tá? É É Se eu Entendi Errado Mostra Depois Pós O período Tá? Do reinado De Conan Um lugar Um Governante Tá? Um Acho que Um Imperador Ele Em uma Viagem Ele encontra Os As ruínas De onde foi Império De Conan Tá? Então ele Manda Seu Seu Servo Seu historiador Pesquisar Tá? Pesquisar E descobrir A história De Conan Ele Não sei se pode Se pode Se tratar Como Pergaminho Ele consegue Ver As escrituras Antigas Do local Decifrar No dialeto Local E ele Vê Toda a História Tá? Que ele Fica O Governante O Seu O Seu Governante Ele Fica Ele Fica Curioso Pra Saber Quando ele Vê A Estátua De Conan Pra Saber Quem Foi Conan E Como Foi Sua História Achei Tem História Aqui Não É Longa Ele Não Ele Quer Saber E Nos Escrituras Conta Todas as Histórias De Conan A Lenda De Quem Foi Conan Aqui Toda Tudo Que Ele Conquistou Da Forma Que Ele Conquistou Quem Ele Matou Pra Precisar Conquistar As Mulheres Que Ele Conquistou Ok Da Forma Que Ele Usava Pra Conquistar Os Impérios E A Forma Que Ele Usou Ok Essa É Conan A Lenda Tá De Carol Norge O Homem Das Homens Das Paragens Do Norte Muito Boa Tá Pela Mythos Editora Dark Dark House Muito Bom E E Pra Encerrar Com Chave De Ouro Galera Que Eu Achei Tá Isso Aqui Já pela Marvel, Panini Comics É Darth Vader, Star Wars Darth Vader Número 1, achei a edição número 1 E a edição número 2, galera, olha aqui Muito show, essa capa aqui ficou Foda, tá A cronologia dessa história Star Wars, Darth Vader Aqui vem um trechinho, né, igual o filme Do Star Wars começa Feita por Cidade embaixo, por Levi Trindade Diretor da Panini, né, editor da Panini Há muito tempo Em uma galáxia muito, muito distante Star Wars Darth Vader Ok Isso aqui, a cronologia dela Se passa Depois se eu quiser pausar E ler Lentamente E essa parte aqui Dá pra você fazer, tá Por que que acontece Isso aqui se passa A cronologia dessa história Se passa logo após Star Wars, uma nova esperança Quando a Estrela da Morte é destruída Então a culpa Da destruição do Estrela da Morte Cai sobre Darth Vader Então ele vai correr atrás Tá Pra descobrir como esses pranos vazaram E como ele Aí é quem ele tem que apertar Tá o sufoco, né Pra poder descobrir Até chegar Aliança Rebelde Ok Muito boa Ó Darth Vader Número 1 Star Wars E a número 2 Muito show Essa aqui é exclusiva Número 2 Vem com pôster Aí depois você tem As histórias Né Dos personagens separadas Só desenhado Por Terry Johnson Da Da Resistência César Leia Né Todos conhecem César Leia É Han Solo E Luke Skywalker Tá Apelado Terry Johnson E as histórias Do Darth Vader Desenhada Por Salvador La Roca La Roca Né Ou La Roca Roteiro de Cairon Gillen Que arte Muito bonito Ó Quero chegar aqui Olha o pôster Galera Que foda Aqui na porrada Olha Muito show Ah Essa aqui é da capa Tá Aqui na parede Vai ficar foda Muito bom Tá Então galera Isso aqui é o review De hoje Espero que tenham gostado Star Wars Darth Vader É Edições da Mythos E Dark Souls Kona A Lenda Icona A Cidadela Dos Condenados Tá São em cores Juiz Dread Magazine Tá Edições com autores De sucesso De Alan Moore Neil Gaiman David Gibson E Brian Bullard Tá Olimpíadas da Morte Muito show A Morte Da Gwen Stacy Do Capitão Stacy Pela Panini Tá Os maiores castos Do Homem-Aranha Homem-Aranha Grandes Desafios E Aula de História Galera Lanterna Verde E Arqueiro Verde Galera Pela Ebal 2 em 1 Da série Invictus Ok Galera Esse é o review De hoje Espero que tenham gostado Galera Espero que tenham gostado Eu vou encerrando Galera Por aqui Tá Vou encerrando por aqui Um abraço a todos Galera E até mais Tchau